Boas mãos, aqui foi o Pitzki e sejam mais um vídeo Aqui está Hoje, para um tribo que pareça, os Astralas pedem com os Gambit Os Gambit já estão passados à próxima fase, depois já vejo Vou ver o Astrala Mais Os Céus e Vias já foram Mais Os Nazi estão apurados Os Nick é só ganhar menos flipside Que eu acho que não é difícil Perdi, então aqui perdi Perdi, aqui ganhei A minha pique mais difícil ganha, portanto já não é mal Perdi Foi um bom jogo, pouco, como disseram Também Foi assim boa jogada, virtual Eu ganhei Aqui Eu vi, eu estava no autocarro Como vocês sabem que o filho mencionou do Karate Estava no autocarro A ver o jogo E vi como dizem, se capa da Runga na mão E como não podia deixar de ser, vai faltar Aqui Aqui Também foi bem 3 jogos Por acaso desse tipo não vi Não tive possibilidade E errei Os G2 já foram eliminados Pronto, já Os meus piques e hoje Vai ser um Binho curto Os G2 já estão muito fortes Mas a ver se talvez como ganharam no primeiro jogo E estão a jogar até É bem É bem Eu vou a jogar malha, mas Pronto, os G2 estão muito fortes Mas eu vou jogar astralis É tudo bonito Sem Sem dúvidas E até 1. 3. 8. 7. 8. 9. Não estão a jogar mal, mas porém, equipa de sonho, tem um porcento, portanto, eu neste momento, se acabasse a jornada, tinha a medalha de ouro, mas como é que estão a ver, as minhas piques estão a ser até boas, mas eu acho que vou acabar com a de bronze, até porque eu hoje não vou poder fazer, porque o único que eu estou conto que eu ia poder jogar é a rebelde. Vou aqui tentar fazer, se não for. O meu, o problema é que eu tenho com o meu, 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 espero que você tenha gostado desse vídeo, favor dar dessa água para apoiar e frule.